Salve de beleza, mas é seu nome e sua nota, é seu sinto a pena, é seu sinto. É só o Brasil, mais chamado, é escalaru, rica e bendita. É uma cidade, é sagrado, poderá ter sido bonito. É só o Brasil, mais chamado, é escalaru, rica e bendita. É uma cidade, é sagrado, não tem condição. Começa, se for a minúsculpeira, falam junto ao coração. Abre-se ao Brasil, a bandeira, uma feliz inspiração. Perdoa-lão, inunda e glória, como as bênçãos de Jesus. É só o Brasil, mais chamado, é escalaru, rica e bendita. É uma cidade, é sagrado, é seu sinto.